Hi Barbens, tudo bom com vocês? Vocês sabem o que é mais importante em um desenho? No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, então vem comigo! Antes de começar o vídeo, quero dizer para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? O desenho que eu estou fazendo é da Rina. Eu já coloquei esse desenho lá no meu Instagram, que é a Anny Rose Art. Então se você está vendo esse desenho pela primeira vez, quero dizer para vocês que se vocês estivessem me seguindo lá no Instagram, vocês já tinham visto ele, tá bom? Então vocês estão perdendo muita coisa de não me seguir lá no meu Instagram, tá? Então vai lá me seguir, tá bom? Gente, esse desenho aí é da Rina, de Now Nights. Vou definir certinho, né? Explicar certinho para vocês. Para vocês não ficarem perdidos, tá bom? E eu estou fazendo o esboço dela, mas já tem aqui no canal o vídeo. Deu pintando ela também já, tá? Então se você não ouviu, vou colocar aqui no card para vocês verem. E eu trouxe o esboço dela aqui justamente para esse vídeo. Não é assim por acaso, tá bom? E aproveitando, eu vou responder já a pergunta. O que é mais importante em um desenho? Gente, é o esboço. Então não é por acaso mesmo esse vídeo, entendeu? Porque o esboço é o mais importante. Eu sei que vocês podem falar, ah, mas e a pintura? Gente, tudo é um somativo, tudo ajuda no desenho. Mas você pode fazer a pintura melhor, sabe, que você tem? O melhor que você tem oferecendo a pintura, você pode jogar no esboço ruim. Mas ele não vai ficar bom, porque o esboço está ruim. Agora, se você fizer um esboço legal e você pintar, mesmo que seja uma pintura de iniciante, vai ficar legal, tá? Ninguém vai falar assim, ah, mas a pintura está não sei o quê. Não, pode até chegar a falar assim, porque tem gente que é meio assim, bobo, né? Vou falar logo. Tem gente que é meio bobo e gosta de provocar os outros, né? Mas se o esboço estiver legal, a pintura pode ser iniciante, que ninguém vai ficar falando, tipo, ah, que você não sabe desenhar, que não sei o quê. Não vai ficar falando, tá? Desde que a pessoa seja aquela pessoa boa, né? Porque tem gente que realmente gosta de colocar a gente para baixo. Mas a parte mais importante do desenho é o esboço, principalmente no desenho realista. No desenho realista, se o esboço não estiver parecido com a pessoa, meu filho, não vai ficar legal. Você pode colocar a pintura melhor, gente, que você tem a oferecer, mas não vai ficar legal. Agora, se o esboço você caprichar, fazer mesmo, observar bem, colocar todos os detalhes da pessoa, todas as características, vai ficar muito legal, mesmo que a pintura não seja das melhores. Então, eu vejo muitas pessoas que fazem o esboço às pressas, na hora de pintar é aquela vagareza, aquela demora, né, para pintar, achando que a pintura vai consertar tudo. E, na verdade, não. O esboço que é a parte importante do desenho. Então, é no esboço que você tem que caprichar. É no esboço que você tem que ter bastante tempo e colocar tudo ali o que você tem observado. É no esboço que você tem que fazer o desenho ficar parecido com a pessoa, não é na pintura, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido que o que é mais importante no desenho é o esboço. Então, quando for fazer o esboço, faça sem pressa, observe bem a foto de base, faça da melhor forma que você conseguir, porque é o esboço que vai permitir que você faça um desenho legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou, indique vídeos aí para mim fazer, tá bom? Fica todos com Deus e um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!